Eu concordo plenamente, gênero, número e grau, extremamente estarrecedor ainda nos dias de hoje a gente deparar com pessoas assim, tá? Acontece que no bairro, na verdade, no recanto das Emas, perdão, a polícia militar foi acionada ali na quadra 602, onde de acordo com as informações tinha uma mulher completamente descontrolada, ô Nicole, literalmente virada no girai a mulher. Ela estava xingando ali a vizinha, xingando com palavras que não valem a pena serem repetidas aqui, palavras injuriosas, tá? Fazendo afirmações ali com relação ao cabelo dessa mulher, a cor da pele dessa mulher, enfim, vários xingamentos. Essa vítima se abrigou no interior da residência, ali na quadra 602, no conjunto 14, no recanto das Emas, e ali da residência mesmo, o conforto da residência, ela ligou no 190. A equipe do Copom empenhou os militares do 27º Batalhão. Os militares compareceram no local, assim que a viatura chegou, Nicole, eita lasqueira do céu, mulher. Os militares ouviram ali, de dentro da viatura, essa mulher enfurecida, xingando a outra, né? De cabelo ruim, enfim, que os filhos dela eram negrinhos, fedorentes, enfim, várias ofensas. Os militares ouviram. Sendo assim, essa mulher recebeu voz de prisão em flagrante, foi levada para a 27ª ADP. Chegando na 27ª ADP, na frente das equipes da Polícia Civil e também dos militares, a mulher que apresentava sintomas de embriaguez, voltou a agredir verbalmente essa vítima com ofensas de cunho racial, na frente dos policiais. Durante a oitiva, ela confirmou para o delegado, viu, Nicole? Ela confirmou para o delegado ali que xingou mesmo, que essa vizinha é do cabelo ruim mesmo, que ela é negra, enfim, várias ofensas ali e que o motivo dessas agressões teria sido o fato dessa vizinha, supostamente, em data pretérita, ter proferido ofensas e até mesmo ameaçado ela. Ela, então, decidiu tirar essa história ali, às duas horas da madrugada, promovendo aí a injúria racial, a injúria, e acabou sendo presa, conduzida à 27ª ADP. Prisão para esse tipo de gente, Nicole.